Três fatos sobre a veracidade da ressurreição apresentados por N.T. Wright, Tom Wright. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Pra isso, o que você precisa fazer? Se inscrever nesse canal, a gente fala de Bíblia, de teologia, todos os dias por aqui. E, se você estiver inscrito, você recebe esse conteúdo na home do seu YouTube, deixando seu like também. O YouTube vai percebendo que você gosta desse tipo de conteúdo, então assista vários vídeos, se inscreva, faça parte da comunidade. Hoje, eu vou falar de três importantes fatos sobre a veracidade da ressurreição, como nos ajuda a perceber o teólogo britânico, anglicano, Tom Wright, professor de origens do cristianismo, hoje na Universidade de Oxford, mas já passou aí pelas grandes universidades britânicas, algumas grandes universidades britânicas, ao longo da carreira. Ele fala a respeito dessas coisas em um livro chamado A Ressurreição do Filho de Deus, que eu vou procurar deixar na descrição, no link aqui na descrição, caso você queira conhecer a obra dele. Alguma coisa do que eu vou dizer aqui hoje também está num outro livro chamado Surpreendidos pela Esperança. Então você pode dar uma olhada ali também. E então eu quero falar sobre três fatos a respeito da veracidade da ressurreição, aproveitando o nosso tema de Páscoa tão presente e tão importante aqui. Antes de falar desses três, eu preciso delinear uma coisa que o Tom Wright vai dizer a respeito de como lidar com história e a questão da ressurreição. Aqui a gente não vai provar que Jesus ressuscitou, mas a gente vai apresentar argumentos convincentes a respeito da plausibilidade da ressurreição. Ou seja, como a ressurreição explica bem algumas coisas que aconteceram no mundo antigo. E a primeira coisa que o Tom Wright vai delinear, fato um, sobre a veracidade da ressurreição corpórea de Jesus Cristo, é que sem ela é muito difícil explicar a rápida ascendência, o rápido crescimento, o acelerado crescimento do cristianismo no primeiro século. Em outras palavras, se Jesus não ressuscitou de fato, como uma fé mentirosa pode ser capaz de cativar tanta gente que poderia verificar se essa ressurreição de fato aconteceu ou não? Como explicar que tão rapidamente o cristianismo ganha tantos adeptos sendo uma religião pouco convidativa? Uma religião de um grupo étnico, de judeus, que de repente se torna disponível para gentios, mas por que os gentios estariam interessados nessa fé de judeus? Mais do que isso, interessados a se juntar a uma fé que os coloca em oposição, em relação de estranheza com o Império Romano? Por que você escolher algo que vai te fazer perder privilégios? Especialmente se a principal afirmação dessa fé, que esse homem nazareno foi crucificado em Jerusalém e tem uma determinada tumba onde ele deveria estar e essa tumba está vazia, uai, é só ir lá na tumba ver se está vazia mesmo. Essas afirmações são afirmações de fácil verificação. E, sendo afirmações de fácil verificação, se fossem afirmações incorretas, se fossem afirmações que são verificadas como falsas, como explicar esse crescimento avassalador do cristianismo? Esse crescimento avassalador do cristianismo, seja pela verificabilidade do fenômeno da ressurreição, seja pelo sentido que a ressurreição confere a essa fé cristã no primeiro século, esse crescimento acelerado é bem explicado quando você assume a ressurreição como verdadeira. É mais fácil explicar esse crescimento assumindo a ressurreição como verdadeira do que é assumindo que a ressurreição é uma invenção. Isso prova que Jesus acertou? Não. Isso torna o evento da ressurreição plausível. Mas é um fato a respeito da ressurreição que é mais fácil explicar a velocidade do crescimento do cristianismo crendo ou partindo da premissa de que a ressurreição aconteceu de fato. Se é o fato número um a respeito da veracidade da ressurreição e como isso é importante para o cristianismo. Dentro desse argumento número um, desse fato número um, se encontra uma série de outros subdesdobramentos, como por exemplo o fato de que você, ao se tornar cristão, muitas vezes afirmando a ressurreição, isso te colocaria numa situação de ser julgado e até mesmo condenado à morte. Essas pessoas estavam dispostas a morrer por essa afirmação. Que uma pessoa ou duas pessoas estejam dispostas a morrer por uma afirmação mentirosa é até razoável, mas um número múltiplo de pessoas de diferentes localidades, com diferentes líderes, que receberam essas mensagens de diferentes pessoas estarem dispostos a isso de igual modo, isso já se torna extremamente improvável. Qual é a probabilidade então? Que o relato da ressurreição fosse crível e verificável. Então, dentro desse primeiro conjunto aí, você inclui esse tipo de argumentação. Então, de novo, não prova que Jesus ressuscitou, mas é um fato a respeito da plausibilidade da ressurreição de Cristo. Segunda coisa que a gente aprende com o Tom Wright, e aí não é só ele, o Jimmy Dunn, James Dunn também é alguém que conta a respeito disso na sua série sobre Jesus histórico, na sua série de livros sobre Jesus histórico, quando você vai lá em Jesus Remembered, você vai encontrar esse tipo de coisa, é que o processo de sepultamento de corpos no judaísmo do Segundo Templo, no período de Jesus, ali em Jerusalém, o processo de sepultamento dos corpos, ele confere uma dificuldade adicional para quem sugere que a ressurreição não aconteceu e existe um corpo de fato de Jesus em algum lugar, que é o seguinte, o processo de sepultamento ali no judaísmo do Segundo Templo, no primeiro século, ele era um processo em dois estágios, o sepultamento no dia que a pessoa morre e o sepultamento que acontece novamente um ano depois, são dois estágios de sepultamento. E o que acontece? A gente tem registro bastante extenso do sepultamento de José de Arimateia, daquele resgate do corpo de Jesus com José de Arimateia, membro do Sinédrio, o que também confere uma certa historicidade para os relatos da ressurreição, já que você está pegando um personagem que também era verificável à existência e também poderia se perguntar a ele se aquilo de fato aconteceu quando você fala de José de Arimateia atribui-se a ele um papel no Sinédrio, então era só ir até o Sinédrio para conferir essa história. Então a menção de José de Arimateia confere também um elemento extra a essa possível historicidade do sepultamento e desse corpo físico de Cristo existente e sepultado numa tumba conhecida. Então a gente tem registro farto desse primeiro estágio do sepultamento, mas nenhum registro e nenhuma oposição mencionando esse tipo de registro do segundo estágio do sepultamento que ocorreria um ano depois, fazendo aí exumação do cadáver e uma mais fácil organização dos ossos, mais ou menos como acontece hoje em dia quando se compra um jazigo e você faz a organização das gavetas de alguém que já está lá sepultado há um bom tempo. Você tinha esse processo de cerca de um ano depois do primeiro sepultamento, um segundo estágio de sepultamento e quando você vai fazer esse segundo estágio de sepultamento, não existe corpo lá disponível. Alguém poderia dizer ah, mas então o corpo foi roubado ou então... E aí é justamente a confecção de hipóteses menos prováveis para que se explique essas situações. Olha, a hipótese mais plausível é que ali na tumba já não houvesse corpo mesmo. E se fosse roubado, quem roubou e levou para onde? Isso não seria um escândalo e não deveria acontecer novamente, mesmo em outro lugar, o segundo estágio do sepultamento, que era também uma cerimônia ritual. Então esse sepultamento em duas etapas que acontecia no primeiro século é isoladamente um dos argumentos mais fortes em favor da plausibilidade da ressurreição, embora sozinho ele não dê conta de muita coisa, junto com as múltiplas testemunhas, junto com o rápido crescimento do cristianismo, junto com a verificabilidade de um corpo numa tumba e da existência de José de Arimatea e o fato de José de Arimatea poder ser questionado se esse corpo foi levado mesmo para aquela tumba ou não. Quando você junta tudo, o fenômeno da ressurreição se torna bastante plausível. O fato dos evangelistas dizerem que as primeiras testemunhas foram mulheres, se fosse um relato forjado de confiabilidade da ressurreição, talvez eles quisessem omitir o fato de que mulheres encontraram a tumba vazia primeiro. Então é muita coisa plausível para que você descarte de antemão a possibilidade de Jesus ter ressuscitado de fato. Aliás, que você descarte a possibilidade da ressurreição ser a melhor explicação para os fenômenos que sucedem à ressurreição. E esse é o tipo de argumentação que o N.T. Wright vai fazer na ressurreição do Filho de Deus. O terceiro ponto e que eu considero o ponto mais importante daquilo que o Tom Wright traz em A Ressurreição do Filho de Deus e Surpreendido pela Esperança e em outros livros que ele eventualmente redige, o terceiro fato a respeito da ressurreição corpórea é menos do ponto de vista histórico ou da historicidade, não é algo historiográfico, mas algo teológico. Se é plausível que Jesus tenha ressuscitado de modo corpóreo e que o corpo que estava morto agora esteja vivo, isso significa que no terceiro dia Deus inicia o processo do seu trabalho de transformação de todas as coisas que foram corrompidas pelo pecado em coisas restauradas pelo Evangelho. E a primeira coisa despedaçada pelo pecado que é restaurada pelo Evangelho é o próprio corpo de Cristo, Jesus. O processo inaugural de restauração de tudo aquilo que o pecado corrompeu nesse mundo é a restauração do próprio corpo de Cristo, do próprio corpo de Jesus, despedaçado pelos pecados na cruz na sexta-feira. Hoje é domingo, eis que tudo se fez novo. Deus promete restaurar todas as coisas nos céus e na terra como Paulo atesta em Colossenses 1,20. Deus promete restaurar todas as coisas nos céus e na terra. Todas aquelas que foram despedaçadas, quebradas pelo pecado. E ele começou e nós celebramos isso num domingo, três dias depois, restaurando o corpo do seu próprio filho. E essa é a grande mensagem da Páscoa e da ressurreição. Três coisas importantes que o Antirite traz pra gente e que não podemos deixar passar nessa Páscoa. Se esse vídeo te ajudou, se você acha esse vídeo interessante, você quer conhecer mais esses argumentos, passa aqui na descrição que a leitura é sempre melhor do que o vídeo. E se você quiser compartilhá-lo com alguém, fica feito o meu convite. Esse era o meu recado pra hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.